E toda essa matéria que ele passou na primeira aula. Enfim, todas as informações importantes que não são as anotações em sala. Tá, eu vou me arrumar pra ir pro estágio. Desde a 20 horas de carga horária, então maravilhoso, muito bom. Bom dia, esqueci de gravar uma introdução pra isso, mas basicamente eu vou mostrar como foi minha organização pra primeira semana de aula. Pra quem é novo aqui, eu faço faculdade de Economia e Direito, mas esse vai ser mais com ênfase na de Direito. E inclusive, finalmente vai ter tour pelo Notion, que todo mundo me pergunta como que eu me organizo pra faculdade. Então assim, eu já mostro como que eu organizo minha vida inteira e como que eu vou fazer nesse semestre. Bom dia! Agora são 9 horas da manhã pra mim, pras férias, então é um horário ótimo pra acordar. Eu vou começar fazendo uma lista de tudo que eu tenho pra fazer no dia, assim. Quem me acompanha aqui sabe que eu sempre começo fazendo isso, porque assim eu consigo ser mais produtiva. Tipo, eu vou sentar e já saber exatamente o que eu tenho que fazer. Mas antes disso, eu vou ter que organizar a minha escrivaninha, que tá uma zona. E daí eu não consigo fazer nada, não consigo fazer o dia render, se tá aquela bagunça. Só vou conseguir fazer as coisas aqui em casa de manhã, porque de tarde eu vou ter estágio, daí eu vou mostrar também pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Por causa das férias da faculdade, eu tive tempo de manhã pra me arrumar, então eu tomei um banho pra me preparar pro estágio. E isso é mais ou menos o que eu visto, é sempre uma calça normal, com uma camisa social, e essa é a bolsa que eu levo. Eu tava nesse minuto organizando a minha pasta da faculdade de direito, eu deixo separadinha das pastas. Aqui dentro tem um plástico pra cada matéria, daí eu coloco o resumo que eu imprimo e as provas pra deixar guardada. Então eu tava organizando todos os papéis o semestre inteiro. E também a primeira, a capa assim da pasta, tem o meu histórico escolar e tem um controle que é muito importante pra evitar problemas futuros, que é esse papel aqui que a minha faculdade dá, que é pras horas complementares. Porque assim, provavelmente se você faz faculdade você sabe disso, mas todo curso de graduação precisa de algumas horas, coisas, tipo horas extras, assim, pra se formar. Algumas coisas que validam hora extra são estágio, alguns cursos, você participa só de diretório acadêmico, essas coisas. Tudo isso dá horas, daí eu faço controle por semestre aqui e eu deixo salvo todos os comprovantes do semestre, eu deixo no computador, assim, organizado, pra eu já ter tanto controle contando quantas horas já foram por semestre, quanto controle dos documentos pra no final da faculdade eu não ter que juntar tudo e ir atrás de um monte de coisa, e, enfim, perder documentos e não poder validar essas horas. Então eu vou fazer exatamente isso agora, que é calcular quantas horas foram nesse semestre e escrever nessa folha aqui, que fica na capa da pasta. Tá, eu entrei aqui no sistema acadêmico e peguei todos os documentos do primeiro semestre, também tem uns que não são da faculdade, eu já vou mostrar tudo que eu vou validar. Mas basicamente eu consegui juntar cinco coisas pra esse primeiro semestre e eu tô muito feliz já com isso. Tem um aqui que é uma palestra que teve na minha faculdade, daí conta como aula magna e eles emitem certificados, eu fiz um curso da FGV, na FGV Online, foi gratuito, eu acho isso muito legal, pra quem quer, tipo, conhecer muito brevemente sobre algumas coisas, assim, algumas áreas. E daí eu também fiz uma provinha pra ter o certificado e isso foi gratuito. Eu peguei sobre negociação e formação do contrato e já emitei um certificado com cinco horas. Então, cara, achei super legal, é de graça, fiz durante as férias, assim, foi muito bom. Também aprendi um monte de coisa que eu ainda não tive na faculdade, então, muito bom. Então, vou anotar aqui cinco horas. Outra coisa que eu vou colocar em cursos extracurriculares é uma palestra que eu fui assistir do meu chefe na OAB, daí eu pedi pra eles emitirem o certificado. Na OAB mesmo, porque aquela aula fez parte de um curso chamado Curso de Iniciação à Advocacia. E é da OAB ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, e eles promovem um monte de aula, assim, super interessante pra quem tá começando na Advocacia, é bem legal. Eu fui líder de turma também nesse semestre, daí eu já peguei no sistema acadêmico a comprovação disso. E daí dá 20 horas de carga horária, então, maravilhoso, muito bom. E na pasta também tem o meu termo de estágio, então eu vou escrever aqui, dá 30 horas. Tá, a próxima coisa que eu vou fazer é que eu tô tentando montar um Notion, que é aquele aplicativo, assim, que meio que organiza notas. E eu já usava pra algumas coisas, só que era muito simples, assim, muito simples. Tipo, esse negócio de deixar o Notion todo bonitinho e arrumado. Eu tinha zero isso, eu realmente deixava de qualquer jeito, tipo, da maneira mais prática. Só que daí quando sobra tempo nas férias, dá vontade de caprichar nesse tipo de coisa que você nunca teria tempo ao longo do semestre, então eu vou aproveitar o tempo. As minhas últimas horas de férias na faculdade de Direito pra deixar o Notion bonitinho. Eu já fiz uma parte, vou mostrar como tá, e depois vou mostrar como que eu vou organizar a parte do Notion que é voltada só pra faculdade. Tô muito animada, porque eu nunca faria esse tipo de coisa no meio do semestre. Tá, como eu disse, eu tô organizando meu Notion, que daí eu vou fazer um mini-tour agora. Daí depois de um tempo, quando eu tiver usado ele bastante, quando ele estiver tanto com a aparência que eu quero, quanto com uma funcionalidade boa, enfim, que esteja funcionando muito bem pra me organizar no dia-a-dia. Daí, depois que eu já estudo feita, eu faço, tipo, um tour oficial pra vocês, assim. Tá, vamos lá. A página principal, que é o dashboard, eu nem vou mostrar porque ele não tá nem um pouco pronta. A segunda página é onde eu organizo tudo do canal. Aqui eu deixo todas as capas dos vídeos junto com o planejamento de título, mas pra você ter uma noção geral, assim, como se fosse aquela hora quando você entra, sabe, no canal pelo site do YouTube mesmo, meio que pra simular isso. E eu ter uma visão mais... É... Que inclui o visual, né? Que inclui a capa. Mas o que eu mais uso realmente é essa primeira página aqui. Aí as outras páginas são umas informações, assim, tipo, a inscrição, o template. Mas, enfim, aqui, esse sistema eu acho maravilhoso. Se você tiver outra coisa na sua vida que você faça e que você possa implementar esse sistema, assim, eu acho muito bom. Basicamente, eu formo uns caras, assim, como se fosse o Trello, não sei se vocês conhecem. E é um pra cada vídeo. E daí eu vou movendo conforme status. Então tem as ideias, os próximos, os que eu tô fazendo e os que já estão postados, assim, que tá só esperando a publicação, sabe, quando já tá... Enfim, já foi feito o upload, esqueci a palavra. E daí depois... Vamos supor, esse aqui tá na fila. Foi postado, eu coloco aqui. Essa página aqui tem todos os que já estão prontos, já estão postados certinho. Mas, o mais legal de tudo isso é que eu já deixei criado um template pra sempre que eu crio um card, ele já tá pronto. Então eu venho aqui em novo. E ele já tem tudo pronto pra eu preencher. Então eu coloco aqui o título. Coloco status. A data que eu planejo que ele vá ao ar. Isso é muito importante, depois eu vou mostrar porque... Aqui é mais ou menos o que eu quero que esteja escrito no thumbnail. O roteiro, a descrição, algumas inspirações, tudo isso já fica pronto. E daí, com essa data que eu adicionei, eu posso ter a visão do calendário. Isso já fica automático, que é muito bom pra visualizar dessa forma. Então é isso, desde o início eu uso assim e desde o início funciona muito bem. Esse aqui depois eu mostro. A economia tá super simples por enquanto. O direito é o que eu vou montar agora. Mas por enquanto ele tá assim. E daí é aqui as disciplinas que eu tô cursando. E a mesma coisa, eu criei um template pra quando eu crio uma disciplina, pra eu preencher essas coisas. É importante falar que eu não vou fazer as anotações da sala. Eu não uso isso como um caderno. Todas as anotações eu faço em Word mesmo, resumo. Enfim, pra poder configurar da forma que eu gosto. Mas isso aqui funciona pra eu me organizar em cada matéria. Como se fosse um guia de estudos, pra eu anotar as minhas notas, pra eu poder calcular mais ou menos quanto vai ser a minha média, sabe? Ao longo do semestre todo mundo faz isso. Enfim, todas as informações importantes que não são as anotações em sala, eu organizo aqui. Quer dizer, vou organizar, né? Vamos ver. Essa página aqui já tá mais ou menos pronta. No início do ano eu sentei e eu escrevi o que eu queria pro ano. Daí agora eu transcrevi daquele caderno pra essa página do Notion. Eu ainda nem terminei, nem anotei tudo. Aqui eu coloquei a lista de livros que eu já terminei nesse ano. Essa parte aqui é bem legal. É um widget que ele controla quanto que já passou do ano e quanto que já passou do mês. É automático, né? E daí eu achei legal colocar aqui. Embaixo eu tenho mais ou menos os projetos que eu tenho em andamento da minha vida. Então eu escrevi as duas faculdades que eu faço. Escrevi o meu estágio. Um pouco também do objetivo de por que que eu faço cada coisa. Isso é mais pra eu ter uma visão, assim, sei lá, mais macro do que eu tenho feito. E esse widget ali embaixo é muito legal. Você consegue fazer o controle de quanto tempo falta pra alguma coisa. E daí eu estipulei mais ou menos um dia. Que seria a minha graduação pra faculdade de Direito. E daí eu deixei ali. Então eu ainda tenho quatro anos e quatro meses. Mas eu achei muito legal que fica contando até os segundos. E daí aqui embaixo eu deixei um espaço aqui pra escrever. umas afirmações, assim, que eu ainda não pensei. E a minha lista de livros que eu quero ler. Todos os livros que eu já comprei. E que estão aqui em cima de mim nesse dado momento. Que são os próximos que eu vou ler. Enfim, ter o controle disso. E daí essa última página. Eu amei como ela tá. Ela fica muito bonita também pelo celular, assim. Gostei muito. São os cards das próximas viagens. E daí eu posso organizar todas as minhas viagens. Deixar as informações aí. Dá pra fazer a mesma coisa. Criar um template. Mas eu ainda não fiz. Eu deixei de um jeito aqui que aparece as tags e as datas. Então qual é o jeito que dá pra ver na frente aqui. E também tem a visão como tabela. Mas que não é tão bonitinha. O que eu vou fazer agora no início do semestre? Eu vou preencher todos esses cards aqui do direito. Pra colocar as informações das minhas disciplinas. Baseado no plano de ensino. Então eu vou escrever aqui o professor. Tipo, sei lá. João. O e-mail que tiver no plano. Os créditos. Os dias. E deixar tudo isso pronto. Pra semana que vem. Gente, tô esperando começar uma reunião aqui. Que eu vou ter agora de manhã. Então enquanto não começa eu vou mostrar o que eu tô usando nesse início do semestre. Tá, por algum motivo eu não quis levar uma mochila com o computador essa semana. Então eu levei esse caderninho aqui na minha bolsa mesmo. E fui anotando pra depois eu passar pra um documento no computador. Tem esses adesivos aqui. Essa aqui foi a anotação da primeira aula de constitucional. Na primeira aula do semestre ele simplesmente já começou a passar matéria. E me parece que o professor é muito bom. Eu realmente gostei muito. Isso se parece. Ai, tô bem animada. Porque a aula do cara vai ser puxada. Com certeza, mas é interessantíssima. E toda essa matéria que ele passou na primeira aula. E a da segunda também. Eu vou ter que passar pro computador depois, né? Gente, esse aqui é o look da reunião. Tá, o pijama. Essa blusa que eu coloquei pra daí parece que eu sou mais séria. Porque é só daqui pra cima que aparece no Meet. Realmente eu queria que você ia achar uma empresa que faça. Daí a gente tava ficando um pouco mais viável. Só que também, tipo, o frete que eles estavam oferecendo era tipo 5 a 10 dias, viado. É, porque os caras já fazem do tamanho da escova. Tipo, eles fazem isso o tempo inteiro. Eles estão acostumados a fazer a caixa. Já vai tudo no mesmo frete. Tipo, ao menos um fornecedor. É só um cara que a gente vai falando. Assim, eu acho que seria uma opção muito boa. Tá, eu vou me arrumar pra ir pro estágio. Acho que eu vou aproveitar essa blusa que eu coloquei. E daí eu vou levar vocês junto comigo. Tá, basicamente eu cheguei na faculdade nesse dia e descobri que o professor que daria a primeira aula não pôde ir. Então eu fiquei trabalhando, eu tinha que fazer algumas consultas e depois fui dar uma andada pela biblioteca. Inclusive eu peguei dois livros e depois eu estudei um pouco de direito constitucional. O primeiro livro que eu peguei foi esse aqui. E o segundo foi sobre direito tributário. Esse aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.